Bom, vamos lá, né, para mais um vídeo onde eu trato de alguma dúvida de um aluno meu. Outro dia, um aluno meu me abordou no WhatsApp e perguntou para mim assim Olha que bacana, então se você não sabe qual é a diferença do uso de I prefer para o I'd rather, fique comigo, ok? Então vamos lá, o I prefer você vai usar para falar das suas preferências de uma maneira geral, então imagine que você prefere trabalhar à noite, é o meu caso, então eu vou dizer assim I prefer to work at night and I prefer to study in the morning, então eu prefiro trabalhar à noite, mas eu prefiro estudar de manhã ou I prefer working at home to working in the office, eu prefiro trabalhar em casa do que trabalhar no escritório, tá? Mas isso são as minhas preferências de uma maneira geral, agora imagine que você está em casa, você e teu cônjuge, quando ele ou ela te sugere Vamos sair hoje? Vamos sair para dançar? E aí você quer dizer assim, ó, eu prefiro ficar em casa, então hoje, neste momento É uma escolha que você está fazendo entre sair e ficar em casa, então você pode dizer assim, ó, aí no caso você vai usar o I'd rather Eu prefiro ficar em casa hoje, se você não se importa Ou I'd rather stay home than go out tonight Eu prefiro ficar em casa do que a, né, sair hoje à noite, ok? Então prefer, fala da sua preferência no geral, o que você prefere fazer no geral E o I'd rather é uma preferência que ela aparece ali naquele momento E você tem uma escolha para fazer, o que você prefere, né? Você prefere isso em detrimento de outra coisa naquele momento Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje Se você gostou, já sabe, dá um like, deixa um comentário, compartilha, me acompanhe nas mídias Vai lá no Rota da Fluência me fazer uma visitinha Isso é tudo por hoje, passa régua, let's call it a day E te vejo em breve para mais um vídeo See you soon for another video Bye bye